Música Oi cara de boi Ai não sei se eu contei pra vocês Na verdade já contei sim Mas crescemos, expandimos O canal já tá grandão E graças a você que me segue Que se inscreveu no canal Eu já tinha começado o diário de reforma Aqui no canal Depois que eu fiz a minha reforma toda Eu pensei, cara, esse lugar tá pequeno demais pra mim Pequeno demais pra nós todos Por isso eu estou me mudando Estou indo pro sítio bem maior Com o cenário, tudo lindo, maravilhoso E o que acontece quando a gente se muda? A gente só pensa em decoração A gente vai dormir, pensa em decoração A gente tá tomando banho, tá pensando em decoração A gente tá jantando, tá pensando em comida Calma também, né? Mas é algo que realmente dominou minha cabeça ultimamente E graças a isso a minha mente assim floresceu, sabe? Por isso eu tô com várias ideias top, top, top assim Demais que eu quero fazer de decoração Pra levar pro estúdio novo Então vocês podem ter certeza que são ideias assim Aprovadíssimas por mim E que eu uso mesmo E são coisas fáceis que você vai economizar Então, gente, preciso falar mais que isso? Eu preciso falar que você tem que dar joinha aqui em baixo desse vídeo Até porque vai acontecer a mesma coisa que acontece comigo Se você esquecer de dar joinha aqui Você vai tá lá tomando banho Vai tá com o peso na consciência Vai tá lá dormindo, vai ter pesadelo Ai, meu Deus, não beijonha Você vai tá lá comendo E a sua comida vai tá azeda Porque você não deu joinha aqui embaixo desse vídeo Então, já dá antes que isso aconteça, tá? Se inscreve aqui também Porque tem muitos outros vídeos legais E se você gosta de decoração Vai ter muita coisa, muita coisa mesmo legal sobre isso Se você gosta de maquiagem, comida, material escolar Arulho, abeno, corpo Tudo esse canal é pra você Então, se inscreve aí Vamos lá Sabe aquele potinho de conserva Que vem do mercado com pepino, palmito, azeitona Essas coisas de conserva que tem Que você acha que o potinho não serve pra nada E muitas vezes acaba jogando fora? Não, 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 não Pega um brinquedinho Se você tiver algum brinquedinho Ou se você tiver criança em casa Aquele brinquedo que você não usa mais E eu peguei esse dinossaurozinho aí É uma coisinha mais linda Pra começar, eu limpei bem a tampinha do potinho Passei cola quente ali na parte do pezinho E grudei na tampinha E aí, eu peguei essa tinta em spray aí Você vai escolher uma tinta em spray Que você tiver aí na sua casa Da cor que você quiser Se você não tiver tinta em spray Você pode passar tinta normal Claro que pode Não vai ficar tão perfeito Mas pode E passe em todo o dinossauro Em toda a tampinha Separe um lugar que não vai sujar a casa toda, né? Se você achar que precisa depois Passa mais uma camada Pra ficar tudo bem cobertinho E espere secar pronto Agora você pode usar esses potinhos Pra guardar o cotonete Pra guardar brinquedos Pra guardar outros dinossauros Enfim, pra usar pra várias coisas Aquela xicarazinha branca Que você tem em caldo Mas sem graça Você também pode decorar Do jeito que você quiser Pra isso, você só vai precisar De um potinho com água Água normal mesmo Temperatura ambiente E você vai jogar Algumas gotinhas de esmalte Você pode usar quantas cores você quiser Se você quiser usar uma cor só também Vai dar certo Vai ficar bem legal Eu usei todas essas cores aí Porque eu queria uma xícara bem chamativa, né? Porque ela era branca E eu quero dar uma vida, né? E você vai mergulhar a xícara Dentro desse potinho com água E vai ficar desse jeitinho aí Olha só, que gracinha Aí é só você esperar secar Espera uma hora Pra garantir Pra ficar bem seco mesmo E depois você pode tomar O seu chá O seu café Normal, de boa Só não pode colocar no micro-ondas, tá? E pra fazer um quadro super estiloso Com o desenho que você quiser Repito Com o desenho que você quiser Eu vou fazer um coração aqui Num papelzinho Porque eu acho que o coração É uma coisa bem delicada Bem fofinha E é muito fácil de fazer Então, pra desenhar um coração perfeito Se você tem essa dificuldade É só você pegar o papel Dobrar no meio E aí você desenha o coração pela metade Depois você reproduz esse coração Aí do outro lado também E recorta Ele vai ser o molde Então eu peguei essa tabuinha aí, ó Bonitinha Que eu já tinha Que era um pedaço da minha mesa Depois vocês vão ver Que é da mesma cor da mesa E vou grudar ele com fita crepe No meio da minha tábua Depois eu vou pegar alguns pregos De tamanho médio Mas você pode usar o prego De onde vai na tua casa, tá? Então não pode ser muito pequeno Senão ele vai cair depois E vai martelando ali Em volta do coração E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas ó, não demora tanto assim não. Quando você terminar, você dá um nozinho ali no final. E pronto! Se você quiser que fique dessa maneira. Eu queria que ficasse uma coisa bem teia de aranha. Por isso eu peguei mais lã. E fui traçando mais um pouquinho ali ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E ficou uma coisa bem bagunçada. Mas aí, é como eu sempre digo. É questão de gosto. Faz o jeito que você achar melhor. Se você não é aquela pessoa, ah, isso da pintura. Mas você gosta desse tipo de quadro e quer decorar o seu próprio quadro. Eu tenho um jeito que é muito mais fácil do que você simplesmente chegar lá e pintar. Eu peguei esse quadro aí ó. Tá vendo que o meu é 30x40. Que é um quadro que você compra em qualquer lugar de armarinho. De artesanato e etc. Que é esse quadro com tecido. Sei lá o nome dele. Mas você sabe. Qualquer que você já deve ter visto na sua vida, né? Se você não tiver esse quadro, você pode até construir com um pedaço de madeira e um tecido e grampear em volta. Dá pra fazer. Não sei se vai ficar perfeito. Mas dá. Bom, vamos lá pro quadro. Eu vou virar ele do lado da alvés. Porque todo mundo começa o quadro do lado da frente. Mas eu vou virar ele de costas. E eu vou pegar um lápis e vou começar a fazer desenhos. Esse desenho pode ser do jeito que você quiser. Pode ser vai e vem. Pode ser diagonal. Pode ser etc. Só que você tem que pensar na parte que você vai cortar. E na parte que você vai deixar aberto. Eu tô fazendo assim ó. Comecei com esse toinhoinhoinhoinho. Que é tipo um zigue-zague. E dentro eu fiz alguns... Qual que é o nome desse negócio? Eu não sei o nome desse formato. Mas vocês vão entender mais ou menos como é que vai ficar o meu desenho conforme eu for fazer. É como se fosse uma estrelinha. Só que de quatro lados. Tá ficando mais confuso ainda. Na parte em volta eu fiz como se fosse o mesmo triângulo. Só que ele não está completo. Por mais que eu tenha falado que você pode fazer o desenho que você quiser. Lembre na hora que uma parte você vai cortar. E a outra você vai deixar lá. Então tem que ser desenhos que eles não se encostem um no outro. Pra você conseguir cortar e ele ficar ainda bonitinho. Senão ele vai rasgar e vai desmanchar. E você não vai gostar. Faça isso com muita calma. Tanto isso quanto a parte do martelo. Mas se você for criança e você não tiver muita habilidade com o martelo. Na verdade se você for criança provavelmente você não vai ter muita habilidade com o martelo mesmo. Peça ajuda da sua mãe. Peça ajuda do seu pai. Pra você não correr o risco de martelar o dedo e se machucar grave. Tá? É muito perigoso. Mexer com o martelo. Mexer com o prego. Mexer com o estilete. Mexer com cola quente. É muito perigoso. Por isso eu peço pra vocês tomarem cuidado. E pedirem a ajuda do papai, da mamãe ou de algum adulto. Relembrando, tomem muito cuidado na hora de cortarem tudo isso com o estilete, tá? Pra não cortar a mesa. E pra não cortar o dedo. Por favor. Quando ele terminar ele vai ficar desse jeito, gente. Pode ser que você cometa um errinho aqui, um errinho ali. O meu não ficou mais reto do mundo. Mas vai ficar lindo, gente. De qualquer jeito. É muito fácil. E essa é uma outra dica pra você decorar um quadro também. Se você não manja muito de pintura nem nada. Eu vou usar o mesmo quadro. Na verdade não é o mesmo quadro porque o outro quadro eu cortei. No caso esse aqui eu não vou cortar. Mas é um quadro igualzinho. Vou usar também alguns giz de cera da cor que eu mais gosto. Só que cuidado na hora de escolher a cor. Vocês já vão entender o porquê. Vou usar também secador de cabelo. E aí eu vou pegar alguma parte do quadro que eu quero que pinte. Vou segurar esse secador com cuidado. Se você achar que vai ficar muito quente, você pode segurar com alicate. Igual eu tô fazendo aí. E vai colocar o secador na potência máxima. E vai começar a espirrar. Cuidado. Proteja a sua casa. Proteja as paredes. Porque ele vai voar não só no quadro. Vai voar pra tudo quanto é lugar. E daí vai fazer uma sujeirada. Eu comecei a coisa mais linda do mundo. Fiz ali um amarelo. Ficou lindo. Depois eu pensei, vou fazer um vermelho. E ficou lindo. Aí, né? A gente tem que estragar, né? A gente tem que se empolgar. Eu achei muito relaxante. Fui lá e passei um verde. E depois eu passei um rosa. E aquilo se misturou tudo. E parecia que tinha um vomitado no quadro. Eu tenho que admitir, né, gente? A gente também erra. Ah, eu tentei consertar. E pior as coisas, né? Se eu tivesse deixado só amarelo e vermelho, tinha ficado lindo. E se eu tivesse, por exemplo, feito igual eu fiz esses cantinhos com uma cor só. Em vez de misturar, fazer cada canto uma cor. E nem eu fiz esse azul. Aí no outro canto eu fiz o rosa. Ia ficar muito mais bonito. Então cuidado, gente. Essa parte que vocês vão ver de agora pra frente é tudo eu tentando consertar a minha caca. Aí eu fiz tudo tudo. Tentei botar branco ali no meio pra ver se o branco dissolvia essa cor de vômito. Mas não sei. Pareceu que o vômito só espalhou um pouco mais pelo quadro. Mas eu não tinha outro quadro. Então não dá pra começar de novo. Por isso cuidado. Eu recomendo que vocês façam uma cor de cada vez. E aí eu fui espalhando. Fui fazendo. Já que eu tinha estragado meu boneco que eu tinha a perder. E eu fui misturando as cores. Ficou conceitual. Se vocês fizerem alguma das dicas que eu tô mostrando aqui em casa, postem o Instagram e compartilhem comigo. Não tenha vergonha. Não ache que tá ruim. Porque todo mundo erra. E o que vale a intenção, não é mesmo? Qual é a coisa que a gente tenta de novo? Eu vou tentar de novo um dia. Porque eu achei mó legal fazer isso daí. Vou fazer em caderno. Vou fazer em um monte de coisa. E assim ficou meu bala. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí